A era digital, na qual também está inserida a agricultura, conhecida como Agricultura 4.0, é essencial que o produtor disponha a seu favor de ferramentas tecnológicas para favorecer a tomada de decisão. Essas ferramentas são os aplicativos móveis associados ao smartphone e também ao notebook. Dessa forma, nós vamos fazer uma rápida demonstração de como esses aplicativos móveis podem auxiliar o produtor na tomada de decisão com a cultura palma forragilha. Então, vamos juntos conhecer o uso dessas ferramentas tecnológicas. Vamos aqui para fazer uma rápida demonstração acerca do aplicativo Palma Digital, desenvolvido pelo Instituto Federal Baiano em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Então, aqui nós temos o link do aplicativo Agro, vamos clicar. Antes mesmo de fazer a demonstração aqui, entrar na conta, nós vamos demonstrar aqui as diretrizes do aplicativo. Então, o aplicativo está vinculado à plataforma digital, que é o site www.palmaforrageira.com.br. Está aqui uma aba específica para o produtor, pesquisador e outras informações. Vamos começar aqui pelo site. Então, ao clicar aqui nesse ícone, nós temos aqui já o acesso direto ao site www.palmaforrageira.com.br. E o que nós temos nesse site? Então, nós temos aqui notícias, eventos, as videoaulas, as publicações, aqui dissertações, teses, entre outros. Vamos começar por aqui. Então, aqui nós podemos clicar nessa aba e temos aqui notícias, publicações. Quais são as notícias? Vamos começar pelas notícias. Nós temos as principais notícias relacionadas à cultura como um todo, seja a inserção do semiárido, a adoção de novas técnicas pelos produtores, entre outros. Então, nós temos aqui agora publicações. Nas publicações, nós temos diversas formas e fontes da informação. Por exemplo, aqui capítulo de livro, temos aqui os artigos científicos, temos as dissertações, teses e outros aspectos aqui da informação. Vamos voltar aqui. Aqui é evento, que são os principais eventos relacionados. Os dias de campo que foram realizados pelo Instituto Federal do IAM, pela EPAMIG, a questão da divulgação do informe agropecuário, entre outros dias de campo, dias técnicos que foram relacionados com o tema Palma Forrageira. Voltando aqui, nós temos as videoaulas. Essa parte é de suma importância e reúne a apresentação dos mais diversos profissionais especialistas na área da Palma Forrageira. Então, nós temos aqui as videoaulas, por exemplo, Botânica e Cultivares, com a pesquisadora Maria da Conceição Silva. Cladodes e Flutos para a Alimentação Humana, com a pesquisadora Ariane Castrecínio da EPAMIG, Norte. Aqui o professor Marcelo Rocha, estudante federal baiano com irrigação na Palma Forrageira. Professor Paulo Emílio, trabalhando com seleção de mudas e preparo do solo. Professor João Abel, com Cultivares da Palma Forrageira. Também abordando o tema sobre colheita e adubação da Palma Forrageira. A professora Maria do Socorro, que trabalhou com a Palma Forrageira em dietas para ruminantes. Aqui outros trabalhos acerca da estimativa de área do cladódio por imagens. Mais uma aula da professora Socorro com consumo e gestibilidade. Aqui o professor Sérgio Donato ministrou aulas sobre ecofisiologia da planta. Então, são várias informações que estão aqui, parte 1, parte 2, parte 3. Basta clicar na aula, que você já tem ali acesso às informações. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui. Você vê a aula. Então, você já consegue ter acesso aqui à aula do professor. De maneira rápida, que já está conectado. Você já tem acesso imediatamente. Olá, eu sou o professor Sérgio Donato. Voltando aqui à plataforma. Então, o que nós temos mais aqui? Volto aqui nos três pontos. Nós temos recursos didáticos. O que é que os materiais que foram relacionados à cultura com o aplicativo? Agora, a utilização de drone para a obtenção de imagens tridimensionais. Entre outros aplicativos que vocês conseguem observar aqui com o recurso didático. Ainda nós temos os depoimentos, tanto de autoridades. Aqui nós temos os depoimentos de autoridades. Professor Pedro, o diretor-geral Carleto Barros. Aqui o professor Alcenei. Aqui o Hudson Faria, da Acodevasse. O aluno Joaquim, ingresso do curso. Entre outros. E nós temos, por fim, a representação de toda essa plataforma digital. está vinculada ao aplicativo. Então, vamos demonstrar o que mais o aplicativo pode fazer. Então, voltando aqui ao aplicativo. Nós temos aqui a aba para produtor. Então, o aplicativo também é capaz de estimar a produtividade com diversos modelos. Vamos, primeiro passo aqui. Cadastrar o nome aqui, por exemplo, do pesquisador, do produtor que deseja ouvir as informações. Ele lhe pede quais são as dimensões da área cultivada com a cultura para uma forrageira. Vamos simular aqui uma hectare no formato quadrado. Então, aqui tem as diversas opções de espaçamento. Vai ser em fileiras simples, fileiras duplas, fileiras triplas ou quadruplas. Então, o pesquisador vai escolher a fileira. Se ele não tiver a opção do palmal dele, não tiver sistematizado com nenhuma dessas aqui, basta clicar no mais aqui, que você consegue colocar um novo espaçamento. Então, vamos aqui só para simular aquele espaçamento que foi definido. E aqui pergunta, há o controle das plantas daninhas? Sim ou não? Vai marcar aqui conforme o manejo que foi adotado naquela cultura. Nessa aba, nessa tela, nós temos o quê? O formato para você mensurar oito plantas. Então, nessa área de um hectare, você vai mensurar aqui oito plantas na composição do zig-zag. O que nós queremos saber de cada planta? Você vai adotar ali a contagem direta dos cladótios em oito plantas. Então, aqui nós temos o espaço para oito plantas, basta digitar. Vamos colocar que essa primeira planta que nós mesuramos tem doze cladotos. Essa aqui, observe, tem dez. Vamos colocar aqui dez cladotos. E assim por diante. Aqui vamos considerar nove. Aqui é apenas para demonstração. Mais uma com onze, outra com quatorze, aqui quinze, dezesseis e vamos considerar aqui doze cladotos. Doze cladotos. Concluí. Ao concluir, o modelo automaticamente já faz a estimativa. Então, a produtividade do palmal foi de 420 toneladas. Aí o programa quer saber qual o número de animais que você deseja arraçoar, sobretudo na estação deste arde, por exemplo. Então, vamos considerar dez animais. E ele pergunta, para o pleno desenvolvimento dos animais, qual vai ser a dieta que vocês podem observar na aula lá sobre alimentação de ruminantes com a professora Socorro, que ela fornece lá os dados para isso. Vamos considerar aqui uma dieta balanceada com dez quilos por animal dia. Então, aqui ele já vai fornecer a quantidade de meses que um hectare de palma vai conseguir alimentar os seus animais. Está certo? Então, saindo aqui, você tem mais uma opção, que são as métricas para estimativa e tamanho de parcela. Então, aqui nós temos os diferentes métodos, né? Da massa com a curvatura, o linear resposta platô, o quadrático resposta platô, o tamanho conveniente de parcela, o da homogeneidade da variância e a informação relativa. Vamos voltar aqui. Nessas métricas, a gente pode estimar o tamanho da parcela para avaliação da produtividade, da altura, área do autódromo de quadrático, número de quadrático, espessura do quadrático, área do quadrático, comprimento e a largura do quadrático. Então, o que o senhor define aqui? Eu quero saber, eu quero avaliar a produtividade. Qual o tamanho de parcela que eu vou utilizar? Então, pelo método da máxima curvatura, você vai adotar um tamanho com oito unidades básicas na parcela experimental. Seria o número de plantas ali útil. Então, aí está o aplicativo, que aqui nós temos as partes dos outros artigos relacionados. E aqui o início. Observe que está tudo conjugado, você pode acessar também aqui no site para obter maiores informações. Tudo bem? Dando prosseguimento à demonstração dos aplicativos móveis associados à cultura palmaforrageira, nós vamos agora demonstrar o aplicativo para notebook. Então, nós temos aqui a pasta, o aplicativo. Vocês vão clicar aqui nessa pasta, que vai estar disponível no site www.palmaforrageira.com.br. Vocês vão clicar aqui na pasta de palmaforrageira e nessa tecla aqui, ROM. Ao clicar nesse ícone chamado ROM, vai abrir então a plataforma com a cultura palmaforrageira. Essa plataforma foi construída pelo software LR, mas você não precisa entrar no programa para poder obter a estimativa dos modelos. Então, esse programa trata-se de uma ferramenta robusta e gratuita, que possibilita aí as diversas construções de rotinas para a estimativa das mais diversas áreas. Então, nós temos aqui duas ferramentas, que é o modelo de regressão linear simples e as redes neurais artificiais. Assim como no aplicativo móvel para celular, nós vamos entrar com as dimensões da área aqui, vamos supor aqui, uma área de uma hectare com as dimensões 100% em formato quadrado. E aqui nós temos diversos espaçamentos, né? Então, vamos considerar aqui para demonstração um espaçamento simples. E nós vamos amostrar oito plantas nesta área, contando aí em zigue-zague, vai amostrar as plantas em zigue-zague e vai contar o número de cladóide em cada uma dessas plantas, né? Então, aqui com essas ferramentas, vocês vão mudando aqui. Então, a planta 5, vamos supor, 15, 14 cladóideos. A planta 6, nós contamos lá 15. A planta 7 já foram 10 cladóideos e a planta 8 aqui, por exemplo, 16 cladóideos. Aqui nós vamos entrar com as informações. Quantos animais você pretende atender com essa área cultivada com palma? Então, vamos considerar aqui 20 animais com a demanda aí de 20 kg por animal dia. Com isso, nós vamos conseguir atender, com essa área cultivada com palma, nós vamos conseguir atender este rebanho com 20 animais por 1.061 dias, né? O que equivale a aproximadamente 35 meses. Pelo modelo de regressão, ou desculpa, pelo modelo de redes neurais artificiais, nós temos outras variáveis que foram analisadas aqui, que o modelo foi ajustado com essas variáveis, né? Comprimento, largura, espessura do cladóide, altura da planta, o número de cladóide por planta e aqui a área total de cladóideos. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos considerar aqui também 8 plantas, 30 cm de comprimento, com 16 cm de largura, uma espessura aqui da raquete de 10 milímetros, altura de planta 1.20 com 20 cladóideos e uma área total de cladóideos aqui, vamos considerar 2 m². Então, com isso, nós temos o quê? A produtividade por planta. Então, cada planta tem uma estimativa aqui, com essas variáveis, uma estimativa de 14.2 kg. Então, diante de um espaçamento pré-definido, que você conhece a população de plantas naquela área, basta você multiplicar, então, pela sua população de plantas. Se você tem ali 50 mil plantas, 40 mil plantas, basta multiplicar a quantidade de plantas que você vai encontrar pelo espaçamento, vezes a produtividade por planta estimada. Com isso, você vai ter o volume da biomassa total, que corresponde à produtividade daquela área por ciclo, por ano, normalmente, assim, utilizado. Então, nós temos a produtividade por ano e por ciclo, assim definido. Então, só para demonstrar aqui, nós temos o modelo de regressão do Néa Simples e também de redes neurais para notebook. Essa pasta vai estar disponível no site, vocês podem acessar lá e ter essas informações. Ok? Ok?